Nosso Deus não é apenas um Deus de promessas, Ele é também um Deus de instruções. Após vivenciar o milagre de ver uma sala repleta de potes, cheios de óleo, a viúva foi até o profeta para expressar sua gratidão. Ele, então, a instrui a como sair das dívidas, dizendo Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Anteriormente, sua família estava padecendo por consequências de uma grande dívida. Além de realizar milagres, o Senhor nos ensina a usar nossas bênçãos. Ele deseja nos instruir sobre como administrar nossos recursos com sabedoria, não depender de empréstimos e não contar com recursos que ainda não recebemos. Você pode aprender mais sobre finanças pessoais e familiares no livro Conselhos sobre Mordomia. Quando administramos mal nossos recursos, Deus não é glorificado. Nossa família sofre as consequências e Satanás tenta enfraquecer nossa fé, trazendo tentações adicionais. O profeta ainda disse à viúva, Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A instrução de viver do que sobrar permanece relevante nos dias de hoje. De todos os países do G20, apenas um quarto das pessoas não concordaram com a afirmação Antes de comprar algo, eu considero cuidadosamente se posso pagar. A falta de gestão financeira pessoal é uma grande deficiência de nossa geração, o que traz consequências desastrosas. Algumas pessoas têm as melhores intenções em contribuir para a missão de Deus, mas não fazem porque suas finanças estão uma bagunça. Infelizmente, as seguintes palavras descrevem a realidade cotidiana. Muitos não se lembram da causa de Deus e, descuidadamente, gastam dinheiro em divertimentos dos feriados, em roupas e tolices. E quando se faz um apelo para o avanço da obra, tanto nas missões nacionais como nas estrangeiras, nada tem para dar. Até mesmo, já estouraram sua conta. Que possamos ser diligentes com as instruções de Deus, enquanto clamarmos por suas bênçãos. Ao adorarmos com nosso dízimo e o pacto, que possamos escolher administrar melhor os recursos que Deus nos concedeu. Que possamos colocar nossos desejos por último. E primeiro, Deus.